Olá pessoal, no último dia 13 de novembro a nossa equipe esteve no viveiro de mudas da APAI Batatais. Nós fizemos uma reportagem muito interessante para você saber quais são os trabalhos realizados nesse espaço. É uma unidade de vivências ambientais, um espaço estimulante para o desenvolvimento de atividades e programas fundamentados em trabalhos de campo com fins terapêuticos e sócio-educativos. Eu conversei com Tatiana Ferreira, que coordena a unidade de vivências ambientais. Vamos acompanhar. Que trabalho é realizado neste local? Aqui na unidade de vivências ambientais, dentro das áreas, nós temos o viveiro de produção de mudas nativas e ornamentais. E dentro do nosso trabalho de produção de mudas, nós temos também, além disso, o trabalho terapêutico e pedagógico com os nossos usuários. Vocês estão com uma ação, acho que bem interessante, na venda de mudas, como funciona isso? Exatamente. Toda a produção do nosso viveiro é produzida para a revenda, para a recuperação de áreas degradadas e também paisagismo, tanto na nossa cidade quanto na nossa região. E toda a verba reverte para os atendimentos. E quem está envolvido nesse projeto? Bom, além dos profissionais da instituição, na parte produtiva, nós também atendemos os nossos usuários da assistência social e educação, que também desenvolvem o trabalho de produção de mudas, aliado com o trabalho terapêutico. Dá para destacar as principais mudas que vocês trabalham, que vocês estão comercializando? Bom, nós temos mais de 70 espécies de mudas nativas, ornamentais e frutíferas. Nós temos as mudas do Cerrado, principalmente, Mata Atlântica, principalmente mudas de IP, Araçá, Maroulo, Uvaia, enfim, várias frutas, acerola e por aí vai. Quais são as mais solicitadas? Principalmente as mudas para a área de recuperação de áreas úmidas, né? Que aí entra a Sangra d'Água, a Santa Bárbara, os IPs são muito procurados, além de ser árvores simples do nosso país, são as árvores mais procuradas. As empresas procuram mais por conta da questão ambiental? Principalmente o nosso público aqui são os produtores rurais, né? Exatamente para recuperar as suas áreas, né? Muitos produtores têm o TAC, né? Que é aquele acordo com o Ministério Público, para a recuperação dessas áreas das suas produções, né? Agropecuárias como um todo. Como esse espaço é mantido, Tati? Bom, toda verba, né? Que entra pelas vendas de mudas, né? Elas são refletidas para os atendimentos e parte também entra como retroinvestimento. Além disso, nós temos parcerias com o Ministério Público e com o Lions Club também, que auxilia nessa manutenção de produção. Tá, qual é o melhor momento para plantar? Já está chegando a hora? Já estamos vivendo esse momento? Exatamente, né? Nós estamos na época ideal, que é o período das águas, né? Que na nossa região se direciona normalmente de outubro até abril. Então, para quem está acompanhando neste momento esse vídeo, você que está aí no Facebook, nas redes sociais, está pensando em adquirir mudas, é só chegar aqui, né? Exatamente, né? Estamos abertos todos os dias, né? De segunda a sexta-feira, das sete às quatro e meia da tarde e aos sábados, das sete às nove. Nós ficamos aqui na área Ovaldo Mariano Gera, 2330. Ok. Obrigado, então, pelas informações que fazem sempre a diferença no dia a dia das outras pessoas e parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez o espaço. Espero que todos venham conhecer o nosso trabalho e as nossas mudas. Obrigada. Obrigada. Bebia. ... Legenda Adriana Zanotto